Então, adianta, depois de aqui, olha lá, tem muita fraca com a combinação, gente, tá? Então, vamos arrumar só a fraca da sua baixa aí. Tantou? É. Ele caiu lá naquele baixa. Olha aí, você vai ter um patinha, e não foi o pato. Olha lá, tá dando a pedaça! Não, 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 não. Hoje, 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 nós temos São José do São São José para que a primeira primeira professora está pra cá. Isso é de pra cá!